Desculpem, mas não tem como a gente não se revoltar. Se você não se revoltar, é porque você não tem coração. Oi! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Eu tenho que pedir a colaboração de vocês, que é a gratidão. Então, se inscrevam, comentem, compartilhem, ativem o sininho se você se inscrever. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desculpa a minha voz, eu tô gripada novamente. Bem, gente, esse vídeo é extra. Meu depósito de lágrimas secou. Eu não tenho mais lágrimas. Não é possível, gente. É uma tragédia atrás da outra. O motivo de tudo isso, todo mundo sabe. Descaso. Essa é a palavra. Descaso. Sabe o que é descaso? É quando alguém que é responsável por alguma coisa, simplesmente abandona aquilo ao acaso. Por isso que o nome é descaso, porque é abandonado ao acaso. Eu não tenho empatia nenhuma pelo prefeito do Rio de Janeiro. Nunca tive empatia por aquele senhor. Me desculpe, mas eu tenho que falar a verdade. O ano passado, no carnaval, vai fazer um ano, ele abandonou a cidade, foi pra Rússia. Que diabo ele foi fazer na Rússia? Um frio desgraçado nessa época. Que diabo ele foi fazer lá? Nada. Passear, conhecer, gastar o dinheiro. Ou do município, né? Porque prefeito gasta do município. E agora mais uma tragédia. Todo mundo está falando do Flamengo. Mas a prefeitura tem tanta responsabilidade, ou até mais, do que o Flamengo. Sabe por quê? Existe uma coisa no Brasil chamada corrupção. Existe outra coisa chamada caixa 2, que é também uma corrupção. O prefeito, né? Ele parece, se você olhar aquele senhor, ele está sempre em alfa, né? Ele nunca está no planeta Terra, na cidade do Rio de Janeiro, No país chamado Brasil, ele nunca está ali, ele está sempre em alfa. Observe aquele senhor. 30, 30, multas. Multa é corrupção. Você multa uma vez, na segunda vez você lacra, bota um cadeado. É assim em todos os países que tem uma coisa chamada lei e que é respeitado. No Brasil, não. 30 multas. É um ano. E a prefeitura vive de quê? De multas? Colocando a vida de crianças em risco? Que diabo de país é esse? Que diabo de governantes são esses? O prefeito deveria ser preso junto com os diretores do Flamengo. E os seus cupichas, né? Que são os fiscalizadores que vão lá fiscalizar. E, tipo assim, né? Pra vocês entenderem muito bem do que é que eu estou falando, eu vou falar bem claro. Eu não tenho medo de falar. Doa, não tem doer. Eu não tenho que falar, eu falo. Ah, isso aqui não está legal. Então, eu vou te dar uma multa aqui de 5 mil. Mas só que eu vou colocar 2 mil, 3 mil é pro meu bolso. Aí dá uma, dá duas, dá três, dá 30. Gente. E aí mata 10 adolescentes. Se foi uma vez, mutou a empresa. Gente, time de futebol é rico. Pode resolver esses problemas. Não paga em dinheiro pra fazer? Por que que não pode resolver um problema simples? Deixa chegar a esse ponto. Isso se chama descaso. Isso é uma vergonha internacional. É um país que não tem leis. Ou melhor, é um país que tem tanta leis que elas não são cumpridas, não são respeitadas. Principalmente por aqueles que se dizem grandes, né? Porque uma empresa que é mutada 30 vezes em um ano, isso não se chama multa, gente. Isso se chama corrupção. Então, vocês que perderam os filhos, vocês também processem a prefeitura, processem o prefeito, porque ele tem tanta culpa quanto o Flamengo. só na cabeça de uma pessoa idiota, só na cabeça dessa imprensa miserável, que não sabe analisar as coisas, é que a prefeitura não tem culpa. É uma fábrica de multa. As prefeituras do Brasil é uma fábrica de multa, né? Chega lá, eu vou multar, porque tem meu colega ali, ele pode chegar lá, falar pra meu chefe, então você me dá aí tanto, que eu vou dividir com ele, e eu vou te dar uma multa aqui e tal. Você tem tanto tempo pra resolver. E vai lá, um mês depois, não tá resolvido. Né? Quer dizer, um ano tem 12 meses, então não foi de mês em mês que eles foram. Eles foram mais de duas vezes no mês. Só pra ganhar propina. Só pra se corromperem. Porque isso não tem cabimento, gente. Não pode se aceitar uma coisa dessa. Então, vocês, famílias, olha, processem o Flamengo, processem a prefeitura, processem o prefeito, o prefeito, o nome lá, tá? Crivella, aquele filho da mãe miserável, que não faz nada, que entregou, desprezou a cidade do Rio de Janeiro. Mas isso, a culpa, não é dele, não. A culpa é de quem votou nele. Porque votar no incompetente, dá nisso. Dá nisso. Perder um filho de uma forma natural, através de uma doença, né? De um sofrimento, a criança já nasceu ali com problema e tal, e vai, 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 termina vindo a óbito. É difícil para a família aceitar. Agora, se perder um adolescente queimado, alguns com dificuldade de serem reconhecidos. Reconhecidos. Gente, só em a mãe imaginar, não destruiu só a vida dessas crianças, destruiu a vida da família inteira. Porque na cabeça da mãe, ela vai pensar tantas coisas. Se o filho chamou ela, se o filho pediu por socorro, ela vai se culpar, porque ela vai dizer que, por que que ela deixou o filho ir pra lá. Então, acaba com a vida da família inteira. Tudo por causa da corrupção. Por causa do caixa 2, do caixa 3, do caixa 30. Eu deixo aqui, assim como a maioria dos brasileiros que tem responsabilidade, a minha indignação. Porque foi Mariana, Brumadinho, Rio de Janeiro, a chuva que matou também essa semana. E por aí vai. E aqueles casos que não chegam na imprensa, porque os prefeitos, porque os governadores escondem, tá? dá um tapa-boca lá pras pessoas não comentarem. É o país do descaso. Ninguém tem segurança pra nada. Bolsonaro pegou um abacaxi. os filhos da mãe lá, da esquerda, tá todo mundo calado. Pegaram a língua e meteram onde bem quiseram. Porque o Brasil estava na mão deles e eles não fizeram nada. Eles só fizeram ficar cada vez mais ricos, mais milionários. Deu nojo. Deu nojo. 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 Ojo. abacaxi. Obrigado.